O título de divina era pouco pra ela, tinha que ser divina, maravilhosa, espetacular, a maior cantora do Brasil, isso não há dúvida. Eu fiz 25 shows com ela pelo Brasil todo e vi a reação do público, podia ser um público refinado, de um ambiente mais sofisticado, podia ser também numa lona de circo, as pessoas ficavam hipnotizadas por ela, sabe? Ninguém vive mais do que uma vez 1981, Elisete Cardoso é uma das convidadas do projeto Pixinguinha. Criado quatro anos antes pela Funarte, em parceria com a Sociedade Musical Brasileira, a iniciativa promove a música popular brasileira com shows por todo o país a preços populares. O projeto Pixinguinha, de 1981, foi um projeto maravilhoso, porque era um projeto, na época, de dar oportunidade a jovens artistas, jovens cantores, tanto que eles misturavam gerações. no meu caso, Elisete Cardoso, super consagrada, eu chegando e o Zé Luiz Barbaziotti iniciando completamente a carreira dele. De repente, os longes estão perto, e o futuro é agora, e o passado é um sonho. Quer dizer, juntou os três pra gente viajar pelo Brasil todo, teatros grandes, teatros pequenos, locais humildes, levar a música onde o povo está. A Elisete gravou muita música minha, gravou pelo menos umas seis músicas, além de ser a cantora que lançou no Brasil todo a minha canção mais conhecida, que é Pra Você, Pra Sessenta e Sete, e a música foi pra frente com Elisete Cardoso. Cada noite eu me emocionava de ver aquela divina do meu lado cantando a minha canção, que ela consagrou, cantando Pra Você, eu aguardei, e a plateia cantava junto também, uma coisa maravilhosa. Maldade, não é maldade, não é maldade eu fazer isso com ele, né? É, mas ele me deu essa responsabilidade, não é? Pra você, eu guardei, vamos juntos. Dois anos depois, a parceria entre Elisete e Funarte volta a dar frutos. Com a participação de Radamé Zinhátali e do grupo Camerata Carioca, Elisete grava Uma Rosa para a Pixinguinha, álbum que marcava os dez anos da morte do músico. Você que pensa que é bem, não gostar de ninguém, e que o amor tem hora... A lembrança mais forte que eu tenho da Elisete, a Divina, fora do palco, é uma pessoa simples, comum, mas no palco, uma artista de palco, que ela realmente intérprete, uma cantora eterna, uma cantora vigorosa, né? De poesia, de dizer as palavras. Você vê que a musicalidade é um absurdo. José Cardoso... E depois bom mesmo é amar e canta junto. Você deve ter muito, muito amor pra oferecer. Então pra que não dar o que é melhor em você? Venha e me dê sua mão, porque sou seu irmão, na vida e na poesia. Deixe a reserva de lado, eu não estou interessado em sua guerra fria. Nós ainda vemos de vez, um jardim florescer, um mundo em harmonia...